Vou fazer o som depois. Nós já fomos crianças e jovens, Hoje estamos na terceira idade, Mas a vida pra nós continuar, Cheira de felicidade. Como é que é? Nós já fomos crianças e jovens, Hoje estamos na terceira idade, Mas a vida pra nós continuar, Cheira de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, Temos Deus que não nos deixa só. Alegria, amor e esperança, Mostra os jovens que assistem em nós. Alegria, amor e esperança, Mostra os jovens que assistem em nós. Salve a terceira idade, Salve a terceira idade, Vejam que tudo é igual, Vejam que alto astral, Me lhe 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 Não somos criança de jovem Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Hoje é bom, criança e jovem Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Temos fé, temos vida e idade Temos Deus que não nos deixa só A alegria, a glória e a esperança Mómas tão jovens que existe em nós A alegria, a glória e a esperança Mómas tão jovens que existe em nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Mais alto! Salve a terceira idade 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 E na voz eu me tirei Coração te planta A gente te ama E hoje o que eu vejo Cegar o vestido coração E o vestido hoje Qual é o arreposto E depois vem pra mim E a voz eu me tirei 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 E isso aí É o fim do que eu fiz Cegar o vestido